Eu estou muito contente de estar aqui, invitado por o professor Renaud, com o prazer de trabalhar e hoje de falar ou tentar falar português na frente de você para apresentar essa história das cigarras da floresta brasileira. Então vamos... Eu escolhi o título de uma ceramista arquiteta porque mais e mais eu frequento as cigarras. Eu estou impressionnado pela maneira que ela trabalha, de construção e isso é o próprio de bem poucos cigarras. Um vive aqui, a Fidicina chlorogena, e outras são outras especias próximas na floresta el inofis. Esse comportamento construtor é o próprio da especia chlorogena da Fidicina. Chlorogena é porque é um color da cigarra, uma color maravilhosa dentro do azul e do verde. Algumas, a generalidade, se incluir muito. As cigarras são de ordem dos emíteras carácterizadas por quatro asas membranosas identicas. E uma coisa bem importante em relação ao comportamento da cigarra, o desenvolvimento se fez sem fazer imover, sem casulos. É uma continuidade dentro da vida da larva e da vida do adulto. São ideias particulares. Muitos outros insectos são diferentes. E o comportamento da cigarra, especialmente dessa cigarra, não seria o mesmo se ele tinha uma parada na vida da larva. Ele tem uma particularidade anatômica na boca. Ele tem peças bocais adaptadas à sua sangue. Su sangue das raizis, quando ela é uma larva. E sua sangue dos galhos, quando ela é um adulto. Isso é uma representação geral do ciclo da vida de uma cigarra. Uma cigarra em geral, mas eu coloquei alguns elementos da nossa cigarra fideicina clorogênica. A vida dela começaram os galhos dos árvores, onde machos e femeias se acoplamam. E onde as femeias colocam ovos dentro dos buraquinhos dos galhos. Ovos que se abriam, liberam larvas, jovens larvas, que caíram no chão, se enterram e leva uma vida subterrânea de alguns anos. Nós não sabemos exatamente quantos. A vida se nutria, como eu disse, das saiva dos raizis. E ao fim da vida larvas, construiu um edificio complexo, constituído de um poço, que provavelmente era o primeiro elemento que ele fez do edificio. E a chamina, a torre, a chamina, a chamina, a chamina, a chamina, que apareceu no último ano da vida larva. Da cima da chamina da chamina, ele sai e fez a mudança no ninfa, último estado da larva a adulto, ou imago, e o ciclo recomeço. O canto bem conhecido da cigarra, bem conhecido é uma maneira de falar, porque os cantos são diferentes tipos de cantos. E o canto bem conhecido, o canto geral da cigarra, que é uma, que tem, provavelmente, uma função de synchronizar a actividade sexual dos machos e fêmeas, mas só os machos. Mas são outros cantos, menos conhecidos, porque eles, dentro de alguns casos, são individuais. Por exemplo, o canto do macho para seducir o macho com quem ele inicia um cadalho. O macho canta para trair a fêmea e ela canta também depois de contrair ele? Não, ela nunca canta. Nunca, a fêmea nunca canta. Isso é o mesmo que muitos outros insetos que cantam. Mas o que é bem diferente é que a cigarra tem um organo bem especializado para cantar. Nos grilos, abdômen e pernas. Aqui tem um organo que é uma cavidade ao lado do abdômen coberto por uma membrana. A membrana é ligada ao fundo da cavidade para o músculo e esse músculo especializado é responsável do canto. Rapidamente, como reconhecer um macho de uma fêmea, o macho tem um organo do canto, a timbal, e a fêmea tem um organo para colocar os ovos dentro do canto. Os galhos. Muitos predadores. Uma série de predadores para cada etapa da vida dela. Eu mencionei aqui. Eu mencionei aqui. E que é conhecido já da dessa cigarra. Bem pouco. Bem pouco. Na literatura, são algumas revistas mais de... Concernando a sistemática, a anatomia dessa cigarra. Mas bem pouco do comportamento. E da fisiologia e da vida em geral. Um artigo bem interessante foi feito, pequeno, curto, mas muito interessante. Foi feito por um zoologo austriaco que se chamava August Winsberger e que veio na Amazônia, no Brasil, passei por Santarém. Foi recebido na casa de um biólogo suiço que trabalha lá e ele fez algumas observações interessantes. Ele diz, por exemplo, que as cigarras são muitas vezes em grupo perto da árvore. E ele diz, um, dois experiências. Ele abri uma chaminé, ele observa que a cigarra fecha uma chaminé aberta. Mas não tinha passado pouco tempo aqui. Mas ele menciona algumas coisas interessantes já dessa cigarra. Mas em 1934. Nada depois, só artigos concernando a anatomia sistemática. A cigarra foi... O nome da cigarra foi atribuído por um zoologo inglês, Walter, que nunca havia no Brasil. Ele trabalha no espécimen do British Museum em London, descrevi, observa anatomica, mas não tinha nunca ideia da vida da cigarra. Então, eu vou insistir muito, no artigo de Gilbert Berger, ele fala de três outras especias, algumas especias não conhecidas, não atribuídas. Uma, que é bem conhecida nos Estados Unidos. Ela é conhecida como uma cigarra periódica, porque o ciclo é sincronizado. E essa cigarra aparece dentro de três e sete anos. Todos juntos. Como é que ela só aparece? Só aparece e depois são as larvas que vivem dentro do chão. Mas a particularidade é a sincronização dentro dos individuais. Então, cada... Cada... Defecciano, tem uma evasão dessas cigarras, e nada dentro. Ele desaparece completamente. A primeira coisa, quando eu comecei a trabalhar aqui, um ano atrás, em novembro. Em novembro, ano passado, foi muitas chaminas perto do Estrello. E a questão foi como ele cresceu, onde ele cresceu, se é cura, na toda altura, ou embaixo, ou no ave. E eu fiz uma experiência assim, para mostrar que, finalmente, o crescimento é aplicado. Eu partilho a altura com marcadores, que foi palitos, palitos e voa. E, por exemplo, dividi a altura em quatro segmentos iguais. E vi, depois, por exemplo, dois dias, isso, o segmento superior, se é longo. E podemos repetir, pegar esse segmento, partilhar de novo, em dois, três, e observar que só a parte superior cresce. Então, com certeza, o alongamento da chaminé acontece no apex dela. O crescimento é bem localizado no tempo, com um período de crescimento forte, rápido, e o humano atrás. E isso confirma o que Wilke Berger já observa, que a chaminé aparecia algumas vezes, muito rapidamente, em um lugar. Então, por exemplo, nessa cigarra, ela crescia dentro de menos de dez dias. E, ao início do crescimento, foi um crescimento importante dentro de dois ou três centímetros por noite. Depois, chega uma periódica de estacionária, respeito ao crescimento, mais uma periódica que não significa ausência de atividade dentro da cigarra. Por exemplo, são muitas chaminés que foram destruídas e danificadas. E, ao lado, há uma chaminé nova, reparada ou construída pela cigarra. E outra coisa que foi uma coisa curiosa, mais curiosa, bem interessante, é que o que aconteceu, naquele período, quando, se encurta uma chaminé, ele recupera a altura. E, ao que aconteceu, eu voltei aqui em junho e tinha ideias para fazer experiências no crescimento das mas não foi crescimento mais. Então, o que fazer? Eu não queria voltar na ginebra, então eu me disse qual experiência foi, e eu pensei, mas o que acontecer se eu corto a ginebra? Então, eu fiz várias experiências de cortada, de diferentes maneiras. Isso é uma maneira, eu corto a xaminei, eu encorto a xaminei em baixo, e a outra maneira, eu encortei a xaminei dentro da base e acima. Dentro dos casos, eu guardei a xaminei fechada, então foi uma operação delicada de encortar sem abrir a xaminei. E os resultados são os mesmos, dentro dos casos. Isso é o momento da cortada, que eu represento aqui, e imediatamente o crescimento apareceu, apareceu para restabelecer a altura, o nível, a pouco de diferença, o nível antes do cortado. Nesse caso é a mesma coisa, o dia do cortado, e imediatamente o crescimento apareceu, e a altura se estabiliza ao nível precedente. É interessante pensar, é interessante pensar, concernando esse resultado, o feito que sistematicamente uma xaminei que é encurtada, a larva restabelecer a altura, significa que para cada edificio tem uma altura requerida de altura. Então depende, provavelmente, de valores requeridas também de alguns factores como a temperatura, a ventilação, o nível de oxigênio, de gás, de carbono, etc. E que, se encurtar a xaminei, cria um desvio comparado a esses valores e que a cigarra percebeu esse desvio e responde em restabelecer a altura da xaminei. Pouco antes da mudança, o restabelecimento da altura desapareceu, e, provavelmente, é uma coisa conhecida nos insetos, ao momento de um amadurecimento correspondendo à uma transformação de limpa à imago, algumas funções são abeixadas, e, nesse caso, a função de restabelecer a altura da xaminei desaparecer. Mas, a larva, nesse momento, se corta uma xaminei, deixa a xaminei aberta, a larva fecha a xaminei. Então, outra coisa, parece que esses diferentes comportamentos ao longo do ano são bem sincronizados. Então, todas, dentro de todas, 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 todas estacionaria e todas eu fiz várias experiências até meio de julho todas testas para estabelecer a altura respondi positivamente e depois fim de julho meio de julho todos com que eu fiz testei essa propriedade não respondi foi negativa. Então, resumindo a situação dentro dessa tabla, talvez o diagrama eu vou começar por o diagrama, que acho bem claro, aqui é a uma periódia do crescimento aplicado, uma periódia estacionaria, mas não foi lá a esse tempo, mas há um momento ao menos, mostra esse comportamento que se eu reduzi a altura da chaminé, ele restabele, restabele, e se eu abri uma chaminé, ele fecha e restaura, e depois, perto da periódia da mudança, se corta uma chaminé, ele fecha, mas não restabele, e depois é o momento de abertura da chaminé das mudanças da larva em adulto, a larva que eu representei aqui, salendo da chaminé para se transformar. então eu volto na tabela, eu identifiquei quatro momentos, quatro fases de crescimento ativo, que foi em novembro do ano passado, depois, uma fase estacionaria que eu não me partia, porque se corta, reduzi a chaminé, ele restabele aqui a altura, e só momento, a larva fecha uma chaminé cortada e restaura a altura. Depois, perto da mudança, eu falo de uma fase estacionaria completa, ele só fecha uma chaminé que você corta, abri, mas não restaura a altura e depois a fase da abertura e mudança da abertura da chaminé e mudança da larva em adulto. Porque uma questão muito importante é de saber como a larva procede para elongar a sua chaminé. Uma coisa que possuiu possuiu uma chaminé principalmente a parte que cresce ao apex e granulosa algumas vezes de uma chaminada em uma chaminada e isso apareceu durante a fase do crescimento ativo. Esas primeiras três fotografias foram tiradas em novembro ano passado e e e o mesmo caso quando uma chaminé cortada recupera a altura. a diferença de textura é bem visível e depois essa fotografia é pegue lado do lado a parte nova a parte da recuperação da altura e a parte antiga e a diferença é muito visível. Algumas veis e a déformação é bem importante. Isso é um fato. Essas coisas aparecem quando a chaminé crescer e crescer de novo ou recuperar a altura. Uma outra coisa é resultando de uma experiência com marcadores e o deslocamento do marcador colocado no apé. Isso é ano passado chaminé crescendo. esse dia o 12 de novembro eu coloquei o palito na cima e o dia depois o palito foi deslocado embaixo e a altura aumenta. A direita é um detalhe disso. aparece a mesma coisa quando uma chaminé cortada recupera a altura. Isso é uma chaminé que eu peguei por várias razões marcadoras na todos as chaminés e para ver o que acontecia se foi em julho perto do tempo da mudança e também para ver o que acontecia se eu fiz uma experiência de encurtar e de ver como a chaminé cresceu de novo. Então essa chaminé dois, três dias depois de uma intervenção ele não reagiu imediatamente e começou a mudar e a primeira coisa que apareceu foi granulosa e inchada na superficie e o deslocado do marcar apica e mesmo o marcador lateral caiu. Depois dessa primeira noite do crescimento pouco menor de um centímetro a esse momento as coisas acelera o marcador africado continua descendo finalmente se encontrar quase o mesmo lugar que foi o marcador lateral o início da experiência a superfície fica muito granulosa com mesmo inchaços de argila embaixo e a altura aumenta de mais que 3 centímetros 3 3.8 centímetros então alguma coisa importante acontecer no apex quando a chaminé cresce e nesse caso isso é o detalhe dos movimentos deslocados dos marcadores e uma coisa bem importante foi dentro da noite de 17 ou 18 de julho de ficar ao lado da chaminé várias horas e de ver que nunca momento ele se abrir ele fica fechada todo o tempo então o o crescimento da uma chaminé a larva cresce sua chaminé sem abrir a chaminé isso é um fato sem abrir sem abrir parece é uma surpresa por várias pessoas mas eu acho que finalmente não é realmente uma surpresa que a larva construiu a chaminé como argila do show que ele mistura como a saliva dela e argila tem uma propriedade bem conhecida foi uma palestra aqui de Daniela Menegon que mostra que argila seca pode ser bem duro mas se fica fica quando humida fica maleável ele é duro quando ele é seco ele é argila é dura quando ela é seca e fica maleável quando ele ela fica humida e então não é realmente uma surpresa de envisajar que quando a cigarra empurra uma massa fresca de argila essa massa fresca muito humida ele pode ser identificada dentro de algumas situações pode molhar ou render maleável a parede do apex da chaminé então as coisas podem ser imaginadas como isso tem a chaminé como a aparelge da acima duro duro eu vou notar finalmente duro que pode imaginar que que a larva empurra uma massa fresca de argila coloca essa massa fresca contra o apex o apex o apex o apex que a isso momento fica maleável e pode se deformar para intervir isso eu vou mostrar eu vou voltar eu vou voltar nesses argumentos mas isso é uma observação da larva que fecha uma chamina quebrada quebrada experimentamente ele optura ele fecha completamente a abertura da quebrada e quando ele trabalha é evidente que ele empurra uma massa quase liquida quase liquida isso que se ver essas imagens seria difícil de entender como uma larva pode quando ele chegou dentro acima da chamina que ele pode molhar e render maleável o apex mas para mim é bem fácil a entender quando depois que eu vi o cimento fresco que ele empurra depois o solterrâneo talvez se eu vou fazer uma schema e aqui ao apex da chamina a larva vai acima cargada de massa fresca que ele pressa 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 pressiona pressiona na superficie interna da chamina e quando isso acontece isso é quase liquido amolisse a parede da cima todo fica maleável e probablemente nunca entra dentro a chamina quando ele trabalha continuando a empurrar ele empurra acima toda a massa uma massa resultante do materiais amolecidos do apex já existente e como a massa fresca que ele empurra e todo isso fez uma massa maleável que ele pode empurrar acima e probablemente é uma quantidade importante de material de massa que ele chega e é porque só a esse momento uma coulée como se coulée como coulée de larvas de volcan coa uma coa de argila de argila e saliva uma coa de argila liquido que fez essas inchadas bem caracterizadas de uma chaminé que cresceu uma chaminé que está perfeita ela constrói de uma única vez ela passa uma noite fazendo aquela chaminé que fica perfeita quando ela vai reconstruir ela fica deformada uma eu acho que eu acho que cada chaminé que cresce ou que recupera a altura é um momento deformada eu vou mostrar um caso depois de uma chaminé que se deforma completamente uma noite sem crescer não se acontecia dentro dessa chaminé mas você vai ver é incrível e depois essa chaminé foi perfeita acho que isso é porque o inchaço o inchaço é feito de uma materia como um soufflé conhece o soufflé da gastronomia que se fez com branco de ovos batidos e que fez um mas cheio de ar quando coloca no forno se expansa eu acho que pode utilizar essa comparaison para se representar o apex da chaminé pouco depois a larva cresceu e depois se espontaneamente se todas essas chaminé que você viu inchadas quando ele cresceu depois foi bem regular então mas é um protocolo não evidente não evidente eu vou mostrar imediatamente isso é a chaminé que não cresci foi depois no momento quando na fase estacionária completa uma noite essa chaminé a 22 se deformar completamente uma semana depois ele foi uma semana uma 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 chaminé bem regular de que altura foi uma chaminé de 22 nesse caso ele não cresceu no o momento o presente eu não sei o que aconteceu eu vi essa chaminé se deformar toda noite toda mas não cresceu e uma semana depois foi uma chaminé da mesma altura mas foi na fase estacionária completa quando eu fiz experiências cortando uma chaminé ele não recupera e então a largura de baixo continua igual a largura em baixo continua igual o em baixo é quase não é modificado quando mexer em cima fica modificando em cima fica modificando em cima só isso é resultado das primeiras observações experiências como as marcadas quando uma chaminé crescer só o apex é modificado ele crescer na região aplicável outras partes da chaminé não são modificadas por exemplo eu vou voltar nessa imagem do ano passado isso é uma chaminé de 28 e meio centímetros crescendo foi madrugada depois uma noite de crescimento o apex é inchado e granuloso outra parte da chaminé é bem regular e depois essa chaminé uma semana depois tudo foi desta textura eu menciono aqui que na fase de crescimento a pared do apex é bem fraca e bem úmido não é uma materna seca como outras fases da chaminé quando ele não cresce por exemplo eu menciono também que com certeza a larva mistura o argilo com saliva e saliva contém proteínas e proteínas são polímeras cadernas cadeias e um polímero do que as moléculas são cadeias dá propriedade de maleabilidade ao material com que ele é misturado então é verdade que para mim depois muito tempo passado a observar essa chaminé isso me parece feito a evidência mas eu entendo que eu tenho frecamente a reação mas como é possível que uma chaminé cresça sem abrir e como pode acontecer que essa massa interna do apex da chaminé pode se deformar o ponto de permitir o alongamento do edificio então isso é o modelo que eu proposto pelo crescimento da chaminé pela larva que mora dentro são algumas variações acidentes uma vez uma uma chaminé fica aberta depois uma noite de crescimento ele cresce dentro da noite mas fica aberta é o único caso que eu me lembro esse caso eu vi freqüentemente acho que ao menos cinco chaminés que foi perto dos prédios tinha essa particularidade que pode se explicar pelo feito que a larva não empurra completamente a massa fresca a massa fresca não encontra o aparelge do apex isso é essa chaminé dentro a larva fez não sei talvez uma festa e desloca todo o tempo deforma a parede se elonga sua chaminé e uma coisa que eu pude ver fazendo essas experiências é a percepção do campo gravitacional da larva que nesse caso restabilizou a altura da uma chaminé cortada e que foi um pouquinho perturbado para mim quando eu manipulé a chaminé ele vira um pouco e quando a larva restabelecia a altura ela restabelecia também a verticalidade um argumento evolucionisto para um protocolo da parte da cigarra de um crescimento c abrir a chaminé e me parece bem evidente dessa fotografia um pequeno cobra na cim da chaminé e pensei que se ela tinha uma técnica de crescimento deixando a chaminé abertou não tinha mais fidicina clorogena depois é o momento das mudanças depois ou após final de julio começou a haver cutículas de ninfa a diferentes lugares na chaminé mesma e isso aparece um caso bem comum depois das observações ou na vegetação perto ou por exemplo num panéu do número da cigarrão ele vê que é de madeira ele vê mudar lá a sair da chaminé começa a larva quando ele vai sair da uma chaminé começa par fazer uma perforação no apete uma perforação que pode ficar alguma dia se muda e até o dia que ele sai e normalmente ele larga a perforação até um tamanho que permitiu ele sair algumas vezes são casos curiosos e interessantes nessa caso ou assim da chaminé con bem fin bem fracas ele fez uma perforação mas assim se quebra e provavelmente talvez mesmo a larva caiu mas deixa atrás ela o buraco que ele fez inicialmente mas normalmente ele continua o trabalho de alargar o buraco de origen até um tamanho que permitiu ela de sair o que acertando quando vi essas imagens e não é possível imaginar que ele empurra o apex da cheminé até quebra o apex para sair o que uma forma uma forma tem regula significa que ele trabalha de uma maneira bem organizada e suggera também que ele faça o trabalho umidificando umidificando a parede e a observação direita da uma larva que saiu da uma cheminée foi fica uma certeza eu podi ver a cigarra abrindo a cheminé como empurrando a cabeça dela contra na beira da abertura a cabeça cheia de argila fresca então usando argila fresca parece ter uma técnica muito utilizada uma técnica geral dessa da cidade e ao lado eu coloquei a imagem da larva que fecha sua cheminée empurrando a massa fresca e muito semelhante é interessante eu volto a essa situação por exemplo de fechar uma cheminée foi muito difícil para mim de ver a larva quando ele trabalhou foi um momento eu podia pegar essa fotografia todos outros momentos eu via a massa crescendo no nassim fechando o buraco mas sem que eu podi ver a larva eu podi ver a larva só um momentinho e eu peguei essa fotografia ele trabalha escondida ele trabalha escondida isso é um inicio da abertura eu vi essa cheminée pequenos movimentos no apex da cheminée e aparecer uma massa fresca que é branca que é bem mais clara que o material seco da cheminée e essa massa sai progressivamente na mesma noite não foi na mesma noite mas proximamente aconteci a mesma coisa nessa outra cheminée e dentro desse caso foi uma abertura abortida o dia depois eu peguei essa fotografia de noite o dia depois a massa que saiu foi seca o processo de abertura parar mas pode imaginar de novo uma uma técnica da larva como a massa fresca ele ele chega no acima dentro da sua cheminée acima da cheminée como a massa fresca ele fez probablemente anteriormente um buraquinho e a massa fresca saiu pega ou aparede seca dentro aparede seca que fica humida e que torna-se maleável as larvas são muito sensitivas à luz e ao movimento isso é a larva que do qual eu observei a saída quando vê perto para filmar primeiro ele fuga dentro a dentro a chaminée ele aparece depois mas é bem difícil captar um momento desse tipo porque a larva é bem muito sensitiva também pode fazer uma reflexão evolutiva durante esse processo a larva tem muitos momentos de grande perigoso quando ele sai da chaminée ou sai do chão por outras especiais de cigarras quando ele se transforma ele é sem defensa de qualquer tipo que é então toda vida da larva dentro nos subterranos e na chaminé ele tem adaptação de segurança muito sofisticada e a rápida sua ele é muito muito rápida dentro dessa chaminé muito rápida para desaparecer quando ele sai quando ele repara uma chaminé algumas vezes ou perturba um mecanismo que foi observado porque eu ve como a luz e meus movimentos também depois ve o cenário da saída ela ela a cigarra fez abrir a chaminé dela saiu e começou a se transformar podemos como Vanessa seguir três casos enteros depois a saída até a mudança ao estadio do imago do adulto por dois dentros a mudança se fez na chaminé mesmo por um ele se fez no um galio depois após a larva demora muito nos três casos ele abre a chaminé uma noite e sai a noite ulterior e de novo podemos fazer uma reflexão evolutiva uma abrir a chaminé sair se transformar dentro uma noite me parece muito difícil a transformação é muito longe a abertura é mais curta mas não é instantaneante então parece uma solução de segurança para a larva de abrir a chaminé uma noite ficar dentro do subsolo dela um dia mais obrigado Margarita ficar dentro do subsolo um dia mais e a noite seguinte de sair imediatamente os dois casos que Vanessa e eu se observam juntos a saída foi cedo da noite daqui a luz desapareceu seis sete da tarde a larva sair e começar a mudança a primeira das historias a saída da uma larva que escolhia de deslocar muito no um arborí vizinho para mudar um galio quatro metros da altura mostrando uma imagem maravilhosa que pega Vanessa a segunda foi um cabelo particular a esse momento eu não tinha a consciência dessa situação de abrir uma noite e sair a noite seguida então eu eu vi essa chaminé no sábado seis há dois dias já aberta olhei se estava uma uma cutícula na parede do prédio vizinho não vi e a noite vi alguma coisa e pensei primeiro digiá eu não fiz suficiamente cuidados não vi a cutícula então eu pegue o que eu pensei estar a cutícula mas não foi uma cutícula foi a larva a larva que eu tentei de colocar de novo na sua chaminé não pode e foi um caso de transformação assistida dentro dos dedos do guarda da segurança e essa foi o tempo minha filha foi lá foi três pessoas assistindo ao nascimento do adulto foi alguns acidentes ele não pode virar e pegar a parte superior da cutícula caiu na mesa onde foi e mais finalmente eu guardar ele não se descorragir ele coloquei o imago na uma assí que nos arrumemos rapidamente e ele continua e finalmente terminou a mudança e e e voa madrugada o último caso quando eu acredito que na ideia que ele abri uma noite seguida a noite seguida encontrei uma chamina uma chamina aberta pense imediatamente que larva foi dentro foi o caso e juntas Vanessa e eu assisti a saída da larva da chamina e a mudança você vai ver daqui a pouco Vanessa pegue o filme curto que faze da saída da larva isso são imagens capturados de seu filme mostrando todas as posturas do imago saindo da ninfa da cutícula e para finalmente finalizar a transformação na chaminé mesma outro assunto bem interessante mas há esse momento um pouquinho misterioso da larva ou subterrâneo e começamos a uma observação encheiando o poço por cimento e utilizando simples encheiando o poço podemos ver o moldagem dele e como eu disse ao início sei poder compreender muito mais porque essa situação foi espetida já último ano passado quando entre o mastí o marami dentro do poço entendi que foi uma estrutura bem rectilínea profunda de um metro e se curva foi verificada pelos moldagem isso é outro moldagem que fazemos mas se poder saber muito mais da função dela e da relação que tem com outras partes do subterrâneo da larva esperemos obter resposta como o endoscope que permitiu entrar no subterrâneo e visualizar a estrutura deli asparedge e o fundo tambe e comprender melhor o papel o que tem na sobred viver da larva nessa vida subterranea Obrigado.